Ótimo dia pra todo mundo, excelente semana. E hoje o nosso destaque, a nossa homenagem, é para os irmãos Silva, Jairo Silva e Jefferson Silva. Ambos são do Piauí, são de José de Freitas, e eles começaram a cantar por influência do pai, seu João Batista. A princípio Jefferson formou uma dupla, e até hoje cantam junto, com o seu irmão Jairo Silva. E essa primeira cantoria, realmente Jefferson vai enfrentar um verdadeiro leão. Mas com toda a classe, com todo o talento, ele, apesar de mais novo, mas evoluiu muito rápido, tanto um quanto o outro, né, tanto Jairo quanto Jefferson. E ele realmente canta de igual pra igual, né. E esse mote é bastante sugestivo. Você não possui talento pra me vencer cantando. E a segunda cantoria são os próprios irmãos, Jairo Silva e Jefferson Silva. E vou deixar de surpresa pra vocês. Muito obrigado, um excelente final de semana também, que a gente tá postando no sábado. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado mesmo, viu, por todas as mensagens positivas que a gente tem recebido. E pelo apoio de vocês. Muito obrigado. Vamos trazer ao palco, Jefferson Silva e Zé Cardoso, com os aplausos da plateia. A plantação de fonseca deu fruto extraordinário. O projeto nasceu cedo e na festa do centenário. Custou, mas vingou a dupla dos dois irmãos, Jefferson e Jairo. Boto nesse aniversário meu carro na rodovia A gente agora mistura amizade e poesia Botando a nossa amizade por dentro da cantoria Você que apete um dia a esta festa aí E o poeta enquanto mora, verdadeiro colibri Pois segue os rastros do mestre nos sertões do Piauí Você que eu não conheci, mas foi vat e nota mil A morte em 58, em 28 de abril Carregou um dos maiores cantadores do Brasil Ele não foi infantil, foi cantador 100% Mas Edilmilson Ferreira, o invertou o seu talento E ganhou das mãos do mestre, sem precisar documento Fonseca foi 100% pelo dom que Deus pôs nele Pelo poeta que foi, é que eu admiro ele Por ser filho do meu chão e por eu ser da terra dele O soltejo que quebeu ele, cantou com todo valor A vida do nordestino fez poemas de amor Os meus alunos tão honrando o nome do professor Fonseca foi cantador, por repente esteve nele Devido um poeta bom, admiro muito ele Eu continuo ao trabalho iniciado por ele Se Fonseca foi aquele que perto de Cristo mora Nem sabe quem Zé Viola, tá presente e colabora Nesta festa secular, de um gênio que foi embora Fonseca já foi embora E seus erros Jesus perdoa Cantou história bonita pra fazer história boa E trabalhou mais pela arte do que por sua pessoa Sei que pecador não voa, mas ele foi passarinho Que inspirou vários nomes cantando perto do ninho E quem segue os rastros do mestre não se perde no caminho Fonseca viveu sozinho, mas não foi ao deus dará Foi filho do Piauí e faleceu no Ceará Foi ele o maior daqui pra ensinar os de lá Se ele viveu por cá Foi cantador talentoso Pela fama que ele tina Seu povo vive orgulhoso Pra mim o maior poeta Pra o cantador Zé Cardoso O nome de Zé Cardoso Vim falar em muitas ruas Você invade minhas perras Já que eu invadi as suas Que uma mão lavando a outra Fica limpa todas as ruas Vamos dividir as ruas Pra você ser meu vizinho Você me tendo uma flor Não vou devolver espinho E quem ajuda, quem precisa Nunca termina sozinho Vamos aplaudir Jefferson Silva e Zé Cardoso Nessa bela apresentação No 40º Festival de Violeiros Do Norte e Nordeste Uma realização da Casa do Cantador Mote em sete sílabas Você não possui talento Para me vencer cantando Você não possui talento Para me vencer cantando Chamamos a atenção do João Paraimando E Fidelão Dantas Para aguardar a bênção E o Zé Cardoso Não tem nenhum talento visível Repetista do seu nível Não é de assustar ninguém Zé Cardoso canta bem Não vim nem de vez em quando E de cem por cento está dando seu venso Só um por cento Você não possui talento Para me vencer cantando Cheguei com dor de esperança De trabalhar com o Valdir Mastião ou Moacido Para que cante não cansa Me entregar a esta criança Que ainda está engatilhando Caindo e se levantando Igual a folha no vento Você não possui talento Para me vencer cantando Já vi que vou matar cedo O pobre de Zé Cardoso Que além de cantar nervoso Só sai pra cantar com medo Não sou de guardar segredo De quem vem se pabulando Você deve estar pensando Que é o maior do momento Você não possui talento Para me vencer cantando Hoje houve uma divisão Na festa do centenário Valditeles pegou joio Eu agarrei seu irmão E o menino de João Batista Fica pagando A conta que eu tô comprando Onde o juro é cem por cento Você não possui talento Para me vencer cantando Zé Cardoso está aqui Sem poder cantar ligeiro Saiu lá de limoeiro Pra morrer no Piauí Foi o pior que eu já vi Porque só canta penando E é quando está se acabando Que o meu rojão eu aumento Você não possui talento Para me vencer cantando Se quiser eu lhe ensino É cantado mesmo tanto Mas eu lhe chamo de santo Me chamas de assassino Respeita teu pai menino Escute o que eu tô falando Se continua errando Na próxima eu lhe arrependo Você não possui talento Para me vencer cantando José Cardoso é o despacho Porque Zé não tem valor Eu procuro um cantador Pra me enfrentar Mas não acho Dizer tudo é lá embaixo A voz não tá nem mais dando O talento está faltando E o vencer sem fundamento Você não possui talento Para me vencer cantando Lixo porque você canta E do tanto de Zé Cardoso Repentista fabuloso Com um trabalho brilhante Eu esperava um gigante Para comigo lutando Cansei que tá esperando Me trouxeram um papo ao vento E você não possui talento Para me vencer cantando Vamos aplaudir Zé Cardoso Jair Silva Boa sorte aí Para os meninos Bom e de repente A última dupla Se apresentar nesta noite Jefferson Silva E Jairon Silva Vamos aplaudir A juventude da viola Bem representada Aqui no estado Do Piauí Realidades da vida Quem confia em Deus é forte Fama é como loteria Nem todo mundo tem sorte E o nascimento é apenas A prelimina da morte Acha um meio de transporte Vira pra quem sai do meio A violência tem sido Um automóvel sem freio E tem muita gente vazia De Deus em presídio cheio Quem vive no aperreio É ruim de achar a hora boa Saúde, dinheiro e sorte Quase ninguém aquinhoa E a felicidade é fácil Do que de vez em quando morra No coração da pessoa boa Tem luz garantida Todo mundo paga um dia No vagão do trem da vida E pior que quem vai vagando Só tem passagem de A pessoa envelhecida Padece de vez em quando A gente nasce devendo O tempo vive cobrando E eu juro que o juro é tanto Que a gente morre e perdona O mundo todo é bom Quando todo mundo é complacente Tanto caso de descaso Deixa a saúde doente A gente não sabe como A mãe terra come a gente Paciente, paciente Tem pavor de hospital Na capital tem bandido Matando por capital Só a fé em Deus é válida No nosso existencial Preconceito racial Nunca deixou de existir O barulho faz barulho O barulho faz barulho Só para nos confundir E o silêncio acusta o tempo De quem não consegue ouvir Quem se foi não pode vir Nem Deus mandando trazer Quem é mal agradecido Morre sem agradecer E quem é orgulhoso Vivo morrendo Deixa de ser Só quem é cego Não vê Quanto a luz do vi é bela A pressa é a inimiga Da perfeição Porque ela não é perfeita E nem gosta de perfeição Perto dela A vida real é bela Quando tem sonhos reais Não pode ter paz na vida Quem tira a vida dos pais E mentira tem pernas curtas Mas anda rápido demais Quando a lenta é incapaz A alma é capaz de ver O luxo nunca foi lixo O pudor não é poder E salvação não é vendável Mas tem gente pra vender Pra quem não sabe viver É grande a decepção Quem tem bom coração Sabe que Deus tem bom coração Dando a mão a todo mundo Que o mundo deixou de mão Primeira participação dos irmãos Jairon e Jefferson Silva Eles agora voltam com o mote em dez sílabas Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Boa sorte para a luta A igreja católica é o celibato Mantém mais não mantém a lei divina É que além de tarado com batina Tem vigário, pedófilo, caricato A igreja evangélica é outro fato Da católica se dá a inversão Vende bíblia, revista, destrução E residência no céu vende também Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Vejo imagem de santa preservada E vejo gente enganada o tempo inteiro Deus tem sido trocado por dinheiro Mas dinheiro pra Deus não vale nada Se vender salvação é coisa errada Comprar a salvação é coisa em vão Não existe o ingresso do portão Do reinado de Cristo pra ninguém Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Por de trás de patina ou de um terno Geralmente se esconde um sem creio E evangélico que diz que vai pra o céu Também diz que católico é do inferno Mas ninguém pode ver o pai eterno Vinho nunca foi sangue e hortia não É o corpo de Cristo É só um pão com fermento e farinha Que eu tô sem Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Quem comprar não consegue se salvar A salvação que é comprada tá perdida Salvação não ficou pra ser vendida Porque a salvação é Deus quem dá Salvação Jesus nunca vai mandar Por e-mail, por site, por cartão Por correio eletrônico também não E por recado mandado ela não vem Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação De acordo com os conceitos meus Tem fiel que de santo se conceita Tanta seita, não sei se Deus aceita Nem se aceita quem não aceita Deus Protestantes, católicos e ateus Negociam Jesus a prestação Sem falar que além de casa e chão Tão vendendo um pedaço do além Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Salvação que é comprada não é nada Não se tem salvação pra se comprar Ninguém paga o ingresso pra morar No reinado que Cristo faz morada Nem o vinho garante a minha entrada Nem a horta garante o meu perdão Não sou de discutir religião E nem sou contra a vontade de ninguém Salvação não se compra Mas já tem muita gente vendendo a salvação Pausas aí para os meninos Nessa última apresentação da noite de hoje Este festival somente foi realizado Pelo patrocínio especial Da Fundação Cultural Monsenhor Chaves Através da Prefeitura de Terezina E da Fundac Através do Governo do Estado E a participação maciça Extraordinária e sempre de João Claudino Em todos os momentos e todos os sentidos Através do Governo do Estado